Em 2001, próximo de um radiotelescópio, ali na Inglaterra, próximo ao radiotelescópio, na Inglaterra, apareceu o que a gente conhece como a resposta de Arecibo. Isso mesmo, meus amigos. Você pensou que não ia ter resposta? Muito bem, teve, teve. Então é o seguinte, em 2001, pesquisadores amanheceram um determinado dia, eu vou falar aqui o nome certinho para vocês do lugar. Os pesquisadores amanheceram num dia, bem tranquilo, num lugar chamado, perto de Winchester, em Hampshire, e, na verdade, em agosto de 2002, em agosto de 2002, apareceu, então, a famosa resposta de Arecibo. É 2001. É em Chilboton, numa plantação lá em Chilboton, na Inglaterra. Me aparece isso aí. Coloca aí na tela, Cris. Isso aí. Essa aí foi uma das, tá? Essa foi a primeira de 2001, que nós vamos ver aí. A primeira resposta de Arecibo, depois teve uma em 2009, e assim vai indo. Então, isso aí, ó, que vocês estão vendo, que é um famoso, o nome disso aí que vocês estão vendo na ufologia, é chamado de crop circle, tá? São círculos de plantação. Ah, mas não é um círculo, não. Não é um círculo, mas é uma mensagem, é alguma coisa deixada numa plantação, tá bom? Então, isso aí seria a famosa resposta de Arecibo. Mas como que vai ter resposta de Arecibo se o aglomerado de estrelas que a mensagem foi enviada só está a 25 mil anos luz de distância? Ou seja, não deu nem tempo de chegar lá, tá bom? Não deu nem tempo de chegar lá. E é o mesmo padrão do que a gente enviou. Exatamente quem comentou aqui. Quem que foi? Aqui, ó, o Soger falou. É o mesmo padrão do que a gente enviou. Isso aí depois foi dito, né? Chegou à conclusão que, na verdade, era uma fraude. Alguém tinha feito isso e tal. O problema é que isso aí que vocês estão vendo na tela, isso aí está de um lado de um radiotelescópio, tá, cara? Isso aí está do lado de um radiotelescópio. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A mensagem, sim. E depois da mensagem de Arecibo, vieram outras tentativas da gente se comunicar com alienígenas. Por exemplo, o disco de ouro da Voyager é uma dessas tentativas, tá? O que mais que veio? Veio vários programas. Agora, o ano passado, teve um programa que mandou um sinal para uma estrela, 78 anos luz de distância. Então, a gente foi tendo várias e várias tentativas, tá? Várias e várias tentativas. Isso aí, Renata. Renata foi lá pesquisar, ó. Messie 13 é o M13, também designado como NGC, às vezes chamado de Grande Aglomerado Globular de Hércules. Isso mesmo, isso aí. Então, é isso. A mensagem está fazendo 50 anos. Como foi a nossa enquete aqui? Ó, você mandaria uma mensagem para o universo avisando onde nós estamos? Sim, 42%. Não, 58%. Então, a maior parte aqui dos ouvintes do Ciência Sem Fim, nesta noite, não quer mostrar. Quer dizer que vocês têm que confiar na humanidade, hein, cara? Vocês confiam na humanidade. Vocês não são igual a chinesinha do Problema dos Três Corpos. Muito bom. O Eric Alassa aqui falou que ela podia ter sido interceptada. Poderia, sim, ter sido interceptada e sido respondida, né? Nesse meio tempo. Mas, mesmo assim, cara, 50 anos, né? Então, quais são as estrelas que estão num raio de 50 anos-luz do Sol? Não são tantas assim, tá? Então, esse que é o negócio. Então, tá aí a mensagem de Arecibo fazendo 50 anos de uma das primeiras tentativas de nós, seres humanos, nos comunicarmos com uma civilização alienígena. Será que algum dia vamos conseguir essa comunicação? Não sei. Acho difícil. Mas tentativas não faltam. O problema é que eles não avisam pra gente, né? Eles simplesmente pegam e mandam as mensagens. Podia avisar, né? Podia fazer uma enquete mundial. Vocês acham que numa enquete mundial, a humanidade como um todo, ela aceitaria mandar uma mensagem para os alienígenas? Será? Então, fica aí. Essa dúvida, tá bom? Tchau.